Se você me ama, me leva pra cama Acende essa estima de amor e querer Só nós dois em nosso mundo Nos demunhas para quê? Novos barcos, coladinhos Suadinhos de prazer Amor É só ter de mim o que quiser Me usa E a linda ponte é o maior prazer É ser sua mulher Amor É só ter de mim o que quiser Me usa E a linda ponte é o maior prazer É ser sua música Alexandre, por favor, que marca aqui no palco, aqui no redor, por favor E aqui no ar Então você vai falar Horro Nós vamos Elias Tá ! Se inscreva no canal.